Música Salve galera do Clássico Planet, com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai trazer aí a quarta parte Cara, este jogo tá sensacional viu Eu não fiz nada aqui ainda, não farmei nem nada Vou trazer essas missões aqui do modo história pra vocês, beleza? Uma coisa que eu achei bem interessante, que já tem o chat aqui E a galera sempre vai entregando dicas aqui e tudo mais Dá pra você fazer uma pergunta, que eu mandei um salve, um bom dia aqui E a galera vai conversando, às vezes você tá com dúvida Como que eu faço pra fazer tal coisa? E a galera responde aqui, muito interessante mesmo tá? Este chat aqui, esse modo multiplayer pra gente poder estar se comunicando aí com outros jogadores, beleza? Então galera, vamos começar aqui a fazer as missões que a gente ficou né? Do último vídeo Aqui em cima, tá pedindo pra gente evoluir, atualizar uma medalha né? Pelo que eu entendi, a gente precisa vir aqui, certo? No último vídeo, se você não acompanhou, tem aí na descrição A playlist completa pra você acompanhar que este jogo tá muito incrível, tá? A gente vai clicar aqui na medalha, beleza? E vai ter que fazer a evolução de uma aqui que pediu pra gente fazer a evolução dessa A gente tá com 50 SP e vai utilizar 40 aí pra evoluir para o level 1, beleza? Então vamos utilizar aqui pra ver se vai completar a missão Perfeito ó, já foi evoluído, vamos ver se completou agora Perfeito ó, já tá aqui pra gente poder conversar lá com o carinha que tem... É o que o... é lá então, né? Na outra salvação turda aqui ó, o que ele tá fazendo aqui mano? Dá pra gente conversar com ele? Hello my friend Beleza, vamos voltar lá Aí essas outras missões aqui ó Crie ou entre... ou entre... ou entre em um acampamento, né? Essa primeira... essa segunda opção ali, tá? E a terceira é construir uma estação comercial Cara, a gente vai fazer esse procedimento, mas antes vamos falar aqui com o Herban Certo? Aqui é a primeira opção, né? Pra gente fazer o modo história Bem feito, parece que você ficou bom nos desafios diários Ah, garoto É o que? Melhorando muito lentamente? Ok, não muito longe desse lugar, fica um campo de treinamento antigo Ouvi dizer que é o lugar onde todos os guerreiros antigos treinam Você pode vir aqui um dia para treinar Obtenha experiência e ganhar várias recompensas Vamos ver se você tem coragem Beleza? Então apareceu aqui ó A gente pode treinar uma vez para... Caraca, deixa eu tomar uma água aqui Pera aí, daqui a pouco eu clico Vê uma aguinha aqui que esse personagem vai te contar, viu? Vou clicar pra ver o que tem a dizer Ah, então vamos Cara, o ruim que eu tô sem arma aqui, né? Eu espero que não... Não seja difícil, vamos lá Olha, mano Que bacana, cara Tá esse jogo, velho Eu acho que... Olha isso, mano Eu acho que a única coisa aqui que tem... Olha, mano Nosso suprimentos a gente pode pegar A única... Olha o que que é isso aqui Eita, nós Ah, é granada, maluco Eita, piga Que da hora, velho Mano, que bem louco Nossa Pera, pera Que o barato aqui é doido também Deixa eu tacar aqui, ó Ah, moleque Tem um tempo que a gente pode estar utilizando Vamos pegar aqui Nossa, velho Se liga Ah, moleque Agora o bagulho começa a ficar interessante, hein? Caramba, bola Eita, piga Uh, o tamanho desse monstro Ah, a gente consegue... Olha, Claire Tá nóis Vamos pegar essa arma aqui Tá pedindo pra gente vir pra cá Maluco, gostei Gostei demais, galera Olha isso, velho Como é que vocês acharam aí? Eu achei super interessante O que que... É um drone que dá pra gente... Olha um drone, velho Maluco Vamos pegar tudo Ah, aqui fica a vida, ó A gente pode se curar aqui Caraca Tem mais? Outra rodada É tiro pra todo lado, mano Ah, tá pedindo pra gente pegar isso aqui, ó É uma 12, cara Tá nóis Se liga Nossa Toma Chumbo grosso, mano O que que é isso aqui? Ah, moleque Não venha, não Não venha, não Não venha, não Ô, toma Ah, moleque Tá pedindo pra gente pegar outra arma aqui, ó Só que tem um monte de... Pera Pera, deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Uh, maluco Carambola Que dá pra gente encher a vida Vamos pegar outra arma, mano Sendo que essa 12 aqui é espetacular, viu A gente pode vir uma vez aqui A área de XP, velho Aqui é M16 Caraca, velho Que legal, mano Comenta aí o que vocês estão achando, velho Esse jogo tem futuro demais, mano Eita nóis Tá vindo agora o bichão ali, brabo Eu não sei o que eu peguei, não Ah, eu peguei mais bomba Entendi, entendi Ah, taquei errado Deixar esses bichos chegarem muito próximos de mim, não, cara Toma Eita, pega Ah, maluco Maluco O barato é insano, hein Toma Mano, melhor parte do jogo Gostei, cara Gostei demais Até doido Uma bomba Eita, nóis Aqui é outra 12, né É 12 Olha o tanto de XP que a gente tá ganhando aqui, mano Toma Ah, tem um tempo pra atirar de novo, tá, galera O que é isso aqui? Isso é o que não Ah, toma Vamos ver, mano Explorar aqui Aqui são 12, ó Eita nóis Toma Ah, moleque É o bichão Será que acabou? Acabou nada, velho Vamos ver quantas Ah, mano Tem as ondas ali, ó Tem o XP limite Agora que eu vi que eu tô tão Olhando aqui pro mapa, mano Impressionado com o barato Cadê as bombas? Não tem mais, não? Ah, cadê as bombas, mano? Ali, ó Tem mais bombas lá embaixo Deixa eu pegar essas bombas aqui E o negócio é o seguinte Vamos atrair todos pra cá Toma Ah, não Apertei errado Toma Olha o drone Drone Eita Ih, caramba Fiquei preso aqui Qual que foi? Maluco, velho É o drone, cara Vai, drone Me ajuda aí, mano Outra XP, velho Vamos ver se esse carinha é muito forte Não é nada Não é forte nada, não Caramba Olha o naipe do bicho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem mais uma onda O XP é 3.800 de XP Que a hora que tem que ganhar aqui Essa aqui é M16, né, mano? Cadê a bomba? Eu vou pegar mais bomba Caraca, velho Gostei disso aqui, viu? Pra ganhar XP É uma emoção assim A mais do jogo Tá, cara? Comenta se você gostou, cara Eu vou ficar parado aqui Sendo que tá vindo muito zumbi agora Vou atrair todos Corre, 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 corre Toma Ah, moleque Será que isso aqui dá dano neles? Ó Ó que legal Pegar mais aqui Perfeito Aquele ali é tipo um fogo, né? Que dá dano Ó Bomba Catapum Ah, tem um tempo pra poder usar de novo Esqueci Eita, nois Só que a arma é um pouco lenta, tá? Essa daqui Mas não tem problema não Toma Maluca Essa daqui foi a parte mais radical do jogo até agora, hein, mano? Os mutantes, tudo vindo aqui Opa Toma Bom Eita Josh Perfeito, galera Muito sensacional, velho Ação Ação e adrenalina pura Tamo quase conseguindo aí O final Vamos usar um pouco da 12 São duas armas, né? Somente que a gente tem aqui A vida a gente nem tá gastando muito, tá? Essa daqui já dá um dano considerável já em todos os zumbis que tá por próximo, ó Essa 12 aqui é o bichão Tá nois Tamo quase finalizando aí o XP Uma vez por dia A gente pode fazer isso aqui, hein, galera Eu tava no nível 9 Já tô no nível 11 Dá muito XP, cara E aqui eles dão recurso, né? Pra gente utilizar Gostei, cara Gostei disso daqui Haha, toma Ó, abre caminho aqui, né, mano? Que os caras não me cercar Será que vai ter mais uma rodada, velho? Nossa É lenta a arma, mano É lenta Toma Agora aí, ó Pá Ah, não Acertei errado Poxa vida Vamos pegar aqui a caixa Corre, corre, corre Nossa, até tem uma... Eita, nós Já era Subiu Pancada Aê, garoto Ih, cara Acabou o negócio Cadê? Não tem mais granada, não? Toma Tá pensando o que, meu filho? Ih, acabou o XP Alcançamos tudo Então Vamos colocar em quê? Não dá mais pra gente conseguir o XP, galera Atingimos aí o limite Dá pra gente comprar mais, né? Perfeito Olha, tava com a vaquinha aqui, ó Ah, meu amor Pode estar pedindo pra gente Vai com o Kane Beleza, Kane Tamo junto Beleza Deixa eu traduzir aqui Recebi alguns sinais Que são bem diferentes Do que recebi antes São um ritmo E rápido Parecido com o código Boris Acho que tem a ver com a pessoa que vocês estão procurando A sinalização deve ser Daquele navio Que está localizado próximo à costa O problema é que é uma densa fumaça preta Cobriu aquela região E só dá pra chegar passando pelo cardume O cardume está cheio de criaturas mutantes Então você deve se preparar bem antes de ir Caraca, como que ela chegou lá, véi? Não nos subiu a Steam Estão saindo agora para encontrar a Jane Muito obrigado por suas informações Beleza, então foi completo aqui, tá? Agora a gente precisa... Vamos clicar aqui pra ver o que... Opa! Abrir o mapa Certo Tá pedindo pra gente ir pra lá Então vamos embora Se ela está dizendo que a gente está bem preparado, né? Então vamos lá Tá bom Chegamos aqui Dessa vez eu vim com água É... Água e comida Quero ver o personagem Aconteceu um certo filme aqui Eu acho que perdeu Deixa eu ver Pegar madeira É isso? Vamos pegar essas coisas aqui Tá falando pra gente ir pra lá Mas eu vou pegar essas coisas Olha tudo aqui, ó Nossa, é o pavão do mal E aí, pavão do mal Você vem correndo atrás de mim ou qualquer fita? Ah, os pobres... O que é isso aqui, véi? Ai, caraca Ah, precisa de... De uma... De uma faca Deixa eu ver se eu tenho aqui Depois o grafito Vamos pegar algumas coisinhas aqui Pra gente já estar continuando Uma musiquinha interessante Gostei, galera O que vocês acharam? Eu não vou pegar essas madeiras, não Vamos já cumprir aqui a missão, né? Beleza! Pegamos! Ó a Claire É a Claire ali? Colocar o Tornado aqui na skill 1 Beleza! Ó, garoto! Onde a gente tem que ir agora? Toma! Ah, moleque! É, mano, eu ainda não tenho nível suficiente Pra tá fazendo a faca aqui, ó A faca de madeira que tá pedindo Eu ainda não tenho, não Acho que deve ser alguma dessas aqui, né? Não tem problema não Vamos cumprir a missão A Claire A Claire tava... Conversar com ela aqui Beleza! Vamos na primeira opção? Os monstros desta ilha são mais cruéis do que o esperado Devemos coletar algumas peles de casua De casuar Podemos usá-las para fazer melhores roupas Será que agora que vai... Aê! Agora liberou! Muito bom! Tá vendo, galera? Não tava liberada Agora liberou Você sabe qual é o... Eu não entendi aqui Favorito A roupa, eu acho, né? A brincadeira Esconde-esconde É pescaria É uma das minhas atividades favoritas A beira-mar Quero experimentar É, vamos lá Então já teve mais uma atividade aqui Peraí Vamos ver aqui É um bando de mutantes na praia Talvez eu deva expular algumas peles E colocá-las em bom uso Vamos ver, então Vou tomar uma água aqui antes Ah, os corpos aqui sumiram, galera Vamos abrir esses baús aqui Uhul, garota! Se liga, garota! Usar... Vamos selecionar Pegar tudo O que é isso aqui? Usar? Rapaz, minha vitória tá lotada Eu vou escolher essas coisas aqui? Tá quebrado Não tá quebrando mesmo? Ah, a gente precisa provavelmente de uma chave Eu não tenho essa chave Então vamos levar essa caixa embora Tem mais alguma coisa por aqui Tem uns inimigos aqui, ó Então vamos fazer a eliminação deles Ah, moleque! Pensando o que, mano? O ataque dos glu 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 Dos glu glu gluzinho Haha, os glu gluzinho Pera aí que eu vou fazer a eliminação demais aqui, ó Aguenta aí, Claire Super glu glu! Eita, nós! Que que é isso? Isso não tava nos meus planos não, véi Nossa, cara Deixou eu sair daqui, véi Haha, não sei o que é isso não Tá tudo Me pergunto se você tem algum problema para sobreviver Sou mais inteligente do que você Ah, isso aqui já é É fala normal Devemos encontrar a maneira de escurecê-los Ou mais animais serão infectados Então beleza Vamos lá Então, galera Não se precipitem Não vá fazer as missões Vem aqui falar com a Claire Eita Cara, tá forte Perfeito Nova modificação a gente recebeu Vamos falar que acorda com ela novamente Muito bem Espero que possamos ter um tempo mais fácil para o resto do caminho Vamos nos aproximar do mar e enegrecer todas as fumarolas Ah, nasceu o caminho para lá Eita, pega Nossa O ataque dos pirumutantes, véi Pera aí, galera Que eu vou parar um pouquinho a gravação aqui Beleza, galera? Voltei aqui, mano A gravação já estava dando quase 2 GB Eu me empolgo aqui nos vídeos Vamos lá, então, agora Para a gente completar mais um objetivo A gente tem que pegar aquele ali? Não Tem que fazer... Opa Os gluglu mutantes Caraca, isso aqui é bacana, véi Mano, os carinhas são fortes, tá? Vamos tomar esse aqui Olha, ele enche muita vida esse barato aqui, tá? Vamos pegar essas coisas Mano, eu estou curtindo demais o jogo, mano Estou curtindo demais O que vocês estão achando, galera? Deixem aí nos comentários para eu saber Eu estou curtindo demais Já era Esses aqui são o que? São gluglus Vamos pegar tudo, galera Deixar nada para trás Estou fedendo Ih, rapaz Tem essa também Olha Tu está fedendo, mano Os outros zumbis podem me detectar agora Os outros monstros Está cheio Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que eu posso estar esvaziando o inventário Aparentemente não, tá, galera? Olha, mano Tem uma bomba aqui, cara Dá para eu colocar isso? Não, não dá, não Não está liberado ainda as outras coisas Então deixa isso aqui por enquanto Eu não vou levar isso aqui, não A gente está bem fedendo mesmo Mas não tem problema É, rapaz É para cá que a gente tem que ir A gangue do peru Glega, 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 glega Glega, 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 glega Glega, 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 glega Glega, 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 glega Glega, vamos pegar tudo Sendo que eu acho que o inventário já vai lotar, né? Vamos ver quantos itens a gente já pegou desse daqui Eu não sei qual que é o limite Não, está de boa Tem 14 ali E aí, galera, comenta aí Eu quero saber se vocês gostam Se vocês gostam, assim, desses vídeos longos Porque esse aqui provavelmente será um vídeo longo, tá? Vocês estão fazendo bastante missões Ou se vocês preferem vídeos mais curtos Beleza? Olha, a gente tem que pegar essa pedra Comenta aí para eu saber Uma pedra gigante Ó, tem outro baú ali Só que o meu inventário estava... Nossa Toma Falar com a Claire Que está pedindo aqui a missão Mas antes vamos... Ah, eu já estou com o limite aqui Beleza Vamos tomar essa água toda aqui 50 Quanto que vai encher? 60% Vamos tomar isso aqui Tudo que libera um pouco mais do inventário Beleza? Vamos falar com a Claire A fumaça preta está por toda parte Não é de se admirar Se admirar que as feras aqui Sejam tão selvagens Espere um minuto Eu vejo uma coisa Vamos lá Beleza, então Você vai me atrair por um monte de glu-gluzinho aqui, né? A roupa parece que quebrou, tá, galera? Eu não vou pegar... Mano, vamos pegar essas coisas aqui Já que liberou? Não, 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 não Vamos pegar esse baú aqui primeiro A roupa quebrou Ih, rapaz Uhul Agora sim Vamos pegar todas essas coisas aqui Não deixar nada pra trás não, cara Ó, tô com 3 dessa sopa aqui Que recupera a vida Ficou mais um glu-gluzinho aqui pra trás Cara, eu tô curtindo bastante esse game, velho Na moral Se eles trouxerem a tradução pra esse game aqui Vai ser muito legal, viu? Ó o fedorzão exalando Oxe, a Claire A gente tem que falar com você ou não, né? É, tem que falar com você Algo aconteceu com esse lugar Eu não tenho bom pressentimento sobre isso Conseguimos aqui Encontramos alguma coisa Vamos falar com ela de novo É de Jane Ela correu para algum tipo de perigo Ela está ficando ansiosa E as lágrimas estão começando a escorrer de seus olhos Claire, acalme-se A Jane sabe como se proteger Deve saber disso Só queria poder vê-la Vamos para aquele navio Beleza Então completamos aqui o objetivo Desbloqueamos mais um recurso aqui Clicar para continuar Perfeito Será que tem mais alguma coisa para a gente fazer para cá? Bem, está pedindo para a gente seguir para cá Caramba, tacar Caramba, tacar Que louco que eu vou Nunca vou cansar de rir disso aqui Vou ficar pedindo para a gente pegar pedra ali, né? Aqui, opa Ah, para atacar ali na fumaça Maluco, missão demorada, né? Vamos lá Mas muito legal Será que a fumaça preta vai sumir agora? Sumiu 70... Nossa Ah, tacar, tacar Eu nunca vou cansar de fazer isso Não correu da gente Ele sentiu... Presentiu o perigo e o caos Posso pressentir o perigo e o caos Ninguém agora vai me amedrontar É, a gente tem que passar por aqui Nossa, mano Agora tem logo um cão do mal Ah, eles voltam, tá, galera? Beleza Nossa, olha o tanto que tem ali É um carneiro É um carneiro Vai, ativa Ativa a habilidade Perfeito Cara, e pior que eu estou aqui inventando lotadaço Deixa eu escolher essas pedras aqui, ó A nossa faquinha também já está sendo excluída Toma Vai lá Show de bola Vamos abrir esse bão aqui Ó, está pedindo para a gente pegar aquela coisinha ali, ó Maluca, achamos um ovo, cara Vou fazer o seguinte Vamos comer isso aqui Ovo Essa faquinha eu não vou utilizar mais, tá? Ah, tem aquele outro Ih, está cheio Caramba, olha o que é que eu vou excluir aqui, velho Mano, eu vou excluir isso aqui, ó Eu estou com outra aqui no inventário Ih, não dá para excluir Vamos comer essas coisas tudo aqui, ó Perfeito Já liberou um pouco do inventário aí Ah, é outra arma, tá? É outra arma dessa daqui Não tem problema não Vamos seguir em frente Caraca, velho São cada zumbi doido Maluca, esses aqui já são mais fortes, velho Perfeito O que é que eles estão dropando aí? Está cheio Ah, está dropando a mesma coisa Ah, não dá para a gente comer, tá? Com a energia cheia já Vamos embora Seguindo por aqui Os zumbis podem me ver de longe, velho Toma Eita, nois Olha o tamanho disso aqui, cara Oh, moleque Olha, eles voltam, tá? Tem que tomar cuidado Ó, Jane A Jane, esse pato está ali, hein? Caraca, ele é forte, velho Mano, vamos tacar a granada Peraí, 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 peraí Volta Está pensando o que, mano? Peraí, que o barato agora está doido, hein, galera Jane, não criamos pânico Toma Já, Elvis Vai que você vai tomar mais uma, mano Vou tacar mais uma granada em você, cara Toma Pá Eita Pega Sai daqui, ô, tortuguita Mano, a gente está aqui Nossa Só tem mais uma tortuguita aqui, ó A Claire É a Claire que está ali Beleza Maluco Tanto de zumbi que tinha aqui Vamos falar com a Claire Uou Isso foi perto Mais e mais monstros Droga A ponte está destruída Talvez devemos pegar um pouco de madeira Para restaurá-la Beleza Está pedindo para a gente É, a gente já tem madeira Vamos conversar com ela Ok Esses materiais são suficientes Acho que é robusto o suficiente Para suportar nós dois Colocar aqui sim Perfeito Eita Nois Ah, foi só uma Uhum A coisa enche a vida, ó Toma Maluco Os bichos são brabos, hein Eu estou com a minha vida É Curta aqui Vamos falar com a Claire Eu vou Deixa eu ver aqui Os mo... Opa Ih, rapaz Pulei aqui sem querer Recebemos mais recompensas Deixa eu ver aqui agora Craft Mano, eu estou aqui A inventário lotado, cara Vamos craftar uma roupa nova Ah, galera Que agora eu estou ficando lá Ah, dá para a gente fazer uma mochila agora É esse mesmo Perfeito Se bora Maluco, esse caranguejo aqui O barato é doido, hein Pior que eu estou sem vida aqui, velho O personagem já está começando a ficar com sede Eu vou pular as conversas aqui, tá, galera Porque senão eu vou acabar morrendo de sede Perfeito Ó, que eu ainda trouxe coisa Vamos direto aqui para o ponto Eita, nós Que agora ferrou Beleza Espera aí Que tem essa caixa aqui Vamos ver se dá para a gente abrir ela Oh, rapaz Tem mais um ainda Ah, tem mais um Caraca Pior que no... O que é isso aqui? Dá para a gente comer isso aqui? Não dá, não Vamos colocar Usa Perfeito Tinha até esquecido disso O ruim mesmo é minha sede, tá, galera Toma Opa, opa Perfeito Chegamos aqui de novo Vamos colocar a primeira opção Vou pular aqui rapidinho Tá, galera Agora está pedindo para a gente ir para onde? Pegar isso aqui? Mas eu estou querendo Mano, não acredito que vai fazer eu pegar o mato, cara Eu vou excluir isso aqui, ó Reciclar Não, 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 não Vamos excluir mesmo Vamos excluir mesmo Essa picareta aqui também eu vou excluir Para a gente ficar fixa as coisas Perfeito Nossa Tá pego O negócio até travou, galera Mola, tudo de louco isso aqui, hein Vou conversar com ela Eu só vou pular essas falas aqui mesmo Olha lá Perfeito Chegamos Aê, garoto Conseguimos, hein Maluco Para onde está pedindo para a gente ir agora de novo? Ah, caraca Olha os trovão Mano, eu tenho que logo que minha sede aqui está no máximo, cara Quer dizer, está no mínimo Está no máximo Está no mínimo Corre, 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 corre Caraca, mano Por que a gente tem que ir? Sai daqui, ô, glu-gluzinho Se manda É, a gente tem que voltar lá no início do mapa Eita, pega Que está caindo os trovão brabo aqui, ó Ah, a gente tem que voltar Isso mesmo, tá, galera? Então vamos Ficar aqui para a gente voltar para o mapa E, galera, é o seguinte, velho O vídeo já está muito longo Mas muito longo mesmo Então eu vou finalizar aqui, tá? Vou voltar para a base Não sei aqui para onde a gente tem que ir Vou deixar o game exatamente de onde a gente parou Tá ok? Se você gostou aí, mano Se inscreva no canal Marque as notificações Para você não perder nenhuma novidade Deixe seu likezão no vídeo aí Para apoiar, tudo bem? Vamos ver o que vai acontecer aqui no final Porque, cara Bola, o barato foi insano Beleza, a gente tem que falar Opa Tem que seguir até aqui A gente está na... Perfeito Tem que falar com o Kane Beleza, galera? Então eu vou finalizar o vídeo aqui E na próxima gameplay A gente já inicia desta parte, tá? Deixa eu falar aqui com ele Bem-vindo Eu vou clicar aqui em pular as conversas, tá? Para ver se a gente consegue liberar Para a gente parar para a base já, tá? Então show de bola Conseguimos aí mais uma missão Para a gente poder estar fazendo, beleza? Só que aqui agora voltar para a base E depois eu volto aqui e faço essas missões Beleza, galera? Então tamo junto Se gostou, se inscreva Um grande abraço E fui!